Um espaço e tanto, ideal para atividades esportivas e outras atividades ao ar livre, está abandonado no bairro Santa Clara, na região da Pampulha. É um campinho de futebol que, na verdade, só tem servido para aumentar a insegurança dos moradores da região. Quem mostra é a repórter Akemi Duarte. Um local que poderia servir a comunidade está abandonado. Todos os moradores do bairro estão exufruindo, porque é aberto para todos. E se colocaram a segurança, igual tinha antigamente, quando começaram a fazer o parque, tinha segurança, não tinha bagunça nenhuma, não tinha morador de rua, não tinha nada. Futebol feminino, a gente tenta trazer o futebol feminino para cá, não tem como trazer, quando as meninas vão trocar de roupa, não tem espaço para elas trocar de roupa. O Campo São José Operário fica no Parque Dona Clara, mas há 20 anos o local não recebe cuidados da prefeitura, segundo a população. Os relógios e os fios de energia foram levados, por isso não há iluminação. Alambrado, redes, grades, foi tudo destruído. Em 2017, esse muro caiu e levou parte da arquibancada. Segundo os moradores, a prefeitura nem limpou o local. Eles se uniram para retirar os escombros. Quando a gente pede, a gente pede para a gente mesmo fazer, poder levantar, fazer, eles não autorizam, porque falam que tem que ser a prefeitura. Acaba que eles não fazem e não deixam a gente fazer também. Os banheiros nem se fala. Sem segurança, o local foi invadido por moradores em situação de rua. Nada contra os moradores de rua, mas acho que tem que ter um lugar adequado para eles. E aqui isso é lazer para todos os familiares. Hoje você não pode ter um futebol de criança aqui, porque os pais não deixam os meninos vir aqui mais, comer da criminalidade que está hoje grande para caramba. Os problemas afastaram as pessoas que jogavam futebol, faziam caminhada ou atividades físicas no local. Há muito tempo que abandonaram, não deixam a gente mexer com nada, nem vêm também mexer. Então a gente está aí com esse sofrimento todo aí para poder manter o esporte. Os moradores envolvidos com o futebol amador, acostumados a limpar e fazer pequenos reparos no local, tentaram assumir a reforma, mas nem isso a prefeitura autorizou. A gente tem uma associação aí, que o pessoal já tentaram também. Tivemos uma reunião agora na Câmara do Vereador e ficaram de ter uma nova reunião com a prefeitura. Eles contam que o campo foi contemplado pelo orçamento participativo de BH há 12 anos, mas nenhuma melhoria foi feita desde então. Foi contemplado e não fizeram nada. Não é só pelo futebol. A estrutura poderia atender a comunidade em vários aspectos, mas os moradores do bairro Dona Clara têm medo de frequentar o local. Não é apenas o campo, seria o parque. E quando foi tomado, foi largado, aliás, o campo aqui, vieram milhares, centenas de moradores de ruas. Retiraram, voltaram, quebraram, depedraram tudo. E ficou à mercê disso. O morador nem vem no campo porque com medo. Olha, nós procuramos a prefeitura de BH para saber por que o Parque Dona Clara está nessas condições que a gente viu na reportagem e o que pode ser feito na área. Eles disseram que tem um projeto em desenvolvimento para fazer intervenções no parque, mas a prefeitura não deu prazo para o início dos trabalhos, não.